Meu coração não pertence a você Da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá para as três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já perdi demais Passar o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Hoje eu acordei sentindo falta O som do chuveiro ligado Cheiro de xampu que perfumava O quarto logo de manhã Pega descendo que subirá contra a mão Vai, vai Oh, primo Gosto mesmo dessa vida E ninguém me faz mudar Fala minha galera querida de Macajuba Minha Bahia Aqui quem fala é Caninana Passando pra deixar um convite especial A gente tem um encontro marcado dia 23 É forró e tradição em Macajuba E eu vou estar com vocês aí Caninana Pega descendo que subindo é contra a mão Aquele abraço Eu até já tenho cantado em Macajuba E toda mulher era Procurei um novo amor Hoje aqui nada deu certo Eu acho que levei um zero O louco do que falou Oh, 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 oh É zero, boy Dá joeiro, não dá coco Queiro, não dá limão Eu sem você não dá, não Boqueiro sem cavalo Não derruba o olho no chão Eu sem você não dá, não É zero, ah, oh, 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 oh. oh, 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 oh,